Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o TCU que acatou uma representação contra as lives do Lula, porque seriam lives que estariam fazendo a promoção do Lula, né? A verdade é essa, né? Aí você fala assim, pô, mas o Bolsonaro não fazia a mesma coisa? Não, porque o Bolsonaro fazia as lives dele no canal dele. O Lula tá fazendo as lives do Lula, né? Aquele programa com o... Como é que é o nome daquele puxa-saco do Lula? O Showa? Eles estão fazendo o programa deles em todos os canais do governo. É a SECOM, é o Ministério da Cultura, a TV Brasil, tudo quanto é canal do governo tá passando a live do Lula. E não pode, porque justamente isso é a promoção, é o uso de recursos do governo, né? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba AncapsulBot. Eu agradeço ao pessoal que sugeriu a notícia lá. Agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, já tava mais do que na hora. E meus parabéns aqui ao príncipe, né? Ao Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que moveu essa ação lá no TCU, justamente questionando o uso de estrutura do Palácio do Planalto, do Palácio do Alvorada. Inclusive, né? É muito curioso isso, porque na decisão do TCU ele não fala nada sobre isso. Mas vocês lembram que na época da eleição criticaram o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes proibiu o Bolsonaro de fazer a live dentro do Palácio do Alvorada, porque supostamente seria uma coisa vantajosa pra ele. Ele tava fazendo na casa que ele mora, não tem problema nenhum, né? Tanto que ele foi fazer numa garagem ali na Vila Planalto, no final das contas, não mudou nada. O pessoal continuou assistindo as lives dele do mesmo jeito. Enfim, mas pelo menos aqui eles já botaram esse negócio, que o Lula tá exagerando nas lives dele lá, em usar a estrutura do governo pra tentar fazer alguém ver a live. A verdade é essa. Ninguém vê a porcaria da live do Lula. É igual alguém reclamar da hora do Brasil, né? Ninguém assiste aquela merda, porra. Então, tá aqui a decisão do TCU. O TCU fez uma decisão completa aqui, falando que tem precedente e não sei o que lá, mas eles deram, eles proveram o remédio parcialmente, tá? Eles não deram uma decisão completa. Aqui, o que o pessoal pedia é justamente pra acabar com isso, e ele não poder usar o Palácio do Alvorada pra fazer essas gravações e coisa e tal. E não poder divulgar, só pode divulgar em canal particular dele. No canal Lula, ele pode divulgar, não tem problema nenhum. É o canal dele, ele faz o que ele quiser lá. Mas nos canais do governo brasileiro, o governo brasileiro não é o governo Lula, né? O Lula é o gestor do governo do Brasil. Em tese, o governo do Brasil é uma coisa apartidária, né? Não tem nada a ver com a pessoa que está ocupando o executivo naquele momento. Então, aqui, o despacho fala exatamente isso. Você vê aqui, primeiro ele faz como são essas decisões aqui, né? O TCU não é um tribunal propriamente dito, né? Não é um tribunal jurídico, ele é um órgão consultor do legislativo, mas ele tem uma estrutura de decisão muito similar de órgãos jurisdicionais, né? Então, ele faz aqui todo o histórico, os processos conexos, o exame técnico da coisa, e no final das contas aqui, ele chega à conclusão de que ele provê parcialmente aqui, ó, trata-se de representação de possíveis irregularidades no tocante à publicidade governamental, o programa conversa com o presidente, caracterizando indevida promoção pessoal do presidente da república. Questão muito similar a outros acordos que já foram dados, e o que ele reclama aqui é justamente que tinha aqui, ó, vários, vários, governo do Brasil, Teconvo VC, Presidência BR, Casa Civil BR, todos eles falando sobre essa live com o presidente, ou transmitindo a live do Lula, ou falando sobre a live, as duas coisas são proibidas. A live acontece no canal do Lula, tudo bem, não tem problema, mas os órgãos do governo não podem ser usados para divulgar a live. Estão sendo usados por quê? É o desespero do Lula, ninguém vai assistir aquela porcaria daquela live dele, aí ele fica tentando fazer aí o governo empurrar a coisa, né? Agora, uma coisa que eu achei chato aqui é que ele fala sobre a questão da improbidade administrativa, né? Porque isso foi uma das acusações de improbidade administrativa, e de fato seria um problema isso daí, né? Ele fala aqui que poderia ser entendido como a improbidade administrativa, mas não existe mais o crime de improbidade culposo. Então a pessoa tem que fazer a coisa com o intuito de fazer a coisa, de fazer a improbidade. É aquele negócio, deram um jeito de aliviar para o molusco aqui, porque é improbidade administrativa sim. É lógico que ele está querendo usar os canais do governo para dar mais importância para a live dele, que no final das contas não tem porra de importância nenhuma no final das contas. Mas enfim. E daí, a decisão é essa. Eles dizem que o Lula pode fazer a live dele, mas não pode usar os meios de propaganda, a não ser para informações específicas. Porque a desculpa que ele deu foi isso, que no meio da conversa com o Lula, eles dão algumas informações importantes, tipo campanha de vacinação, esse tipo de coisa. Então essas informações ele pode destacar esse trecho e botar no canal, por exemplo, do Ministério da Saúde. Isso ele pode. Por quê? Porque é justamente uma informação para o público. Agora, a live como um todo e partes da live que são mera conversa, ou opinião, ou bate-papo e coisa e tal, isso não pode ser divulgado. Achei uma decisão fraca. Achei que deviam proibir essa porcaria aqui. Ou melhor, proibir no seguinte sentido. O Lula pode fazer a live dele no canal dele? Pode. Vai lá. Ninguém vai assistir mesmo. Ninguém se importa com isso. Aliás, mesmo com tudo isso aqui, não é que vai fazer muita diferença não, porque o Lula é um fracassado mesmo. Ninguém vai assistir a porcaria da live dele, porque ninguém tem interesse nisso. Mas, enfim, eles poderiam ter sido mais duros aqui com o Lula. Não foram, né? Então ficou essa decisão, que eles podem até transmitir algumas partes da live que forem informativas, mas fora isso, a live completa e fazer propaganda da live do Lula, os canais oficiais não podem fazer. Eu acho que eles deviam ir além. Eles também deviam proibir o Lula de gravar essa live dele no Palácio do Alvorada, porque o Palácio do Alvorada é a sede do governo. Então, o Lula, usando o pano de fundo do Palácio do Alvorada, tá dando pra ele uma importância maior do que seria da figura dele, da pessoa física dele normal, né? Ou seja, no momento que ele tá fazendo uma live pra ele, como era o caso do Bolsonaro, você bota uma estante, bota um negócio neutro atrás. Nada que vai dar importância, né? Mas aquele negócio é porque o Lula tem meio que esse complexo mesmo. Ele não é nada se não for a questão institucional, a questão socialista, né? Enfim, essa foi a decisão aqui do TCU. Não deixa de ser uma boa decisão. Parabéns ao Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ao resto do pessoal que entrou com a ação também. Mas infelizmente o TCU ainda deu uma ajuda pro Lula nesse negócio, né? Infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. TCU. 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 Tchau.